DINOSAUROS EPISÓDIO 6 Então, foi tudo isso que você fez? Foi! Mas, eu não aceito isso! Foi tudo culpa sua! Nós não fizemos nada! Cala a boca! Vocês são os culpados! Hum? Exatamente! Vocês vão que apagar! Mas, o que nós fizemos? NÃO! 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 Hã? Você que fez isso Eu vou tentar te curar Não dá Já é meu fim, otários E você, vamos ver Vocês vão morrer Como assim? O que aconteceu com ele? Ele morreu já Exatamente, ele morreu Tem um jeito de curar ele Não tem Que droga Teve um bicho ali Mas que bicho Ei, atrás de você Desce, desce Onde eles foram? Não Corre, 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 corre Temos que ir lá Você estava aqui com a gente? É assim, eu estava Eu estava escorregando Ainda bem que vocês sabem O Johnson morreu Temos que evitar isso no nosso coração O Johnson, ele tentou nos matar Então Ai, é difícil ficar em pé aqui Só que é muito escorregadinho Só eu que consigo? É Ai, também não consigo Cadê o vermelho? Não sei Não sei Não, onde ele está? Ah, você saque A morte do Johnson foi bem dolorosa A morte do Johnson foi bem dolorosa E o... E o cachanão do Tossauros comeu a carne Então, temos que evitar essa morte do nosso coração Dê um sobreviver nessa caverna Ok Pua, 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 pua